E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários, top 5, top 10 mil inscritos que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD Então bora lá reagir às batalhas do Dudu Boa, boa, boa Me dá uma dica, mano, eu quero rimar pro povo, mano, não é novidade Pois faz o tempo muda a rima, mas a rima não muda, é a mesma continuidade Eu sempre ganhando, já repetindo, o povo gritando, o povo aplaudindo, o povo chorando E CH também, outra batalha que treinou e não mandou bem Brabo, brabo, brabo Sabe que agora o Dudu praticou, uma coisa agora, mano, eu vou te ensinar Rock era foda, mas Jutsu não sabia mandar Boa, brabo demais, fatale, mano Brabo, brabo Brabo demais, mano Olha o Dudu na batalha e eles gritam, lá vem flow Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita, lá vem gol Olha o CH na batalha e eles gritam, lá vem derrota Chorando no Facebook, mano, virou chacota Boa, boa Brabo, brabo Inspirado, inspirado, inspirado Brabo demais, mano Brabo demais, mano Nossa, fatale, fatale Brabo demais, mano Vai falar, nossa, também eu ganhei a aldeia Eu também ganhei a aldeia Suave, vai adiante Roda no DF, na RJ e leva o trono Roto no T Brabo, rodo Roto, pode crer Mas eu fiz em uma semana Você demorou quatro meses pra fazer Nossa, amassou, amassou, amassou Brabo, brabo Brabo, brabo Brabo, brabo Não é? Bravo, bravo, bravo. Não é? Não é? Agora o tempo passou, você não tem requisito. O tempo passou, mudou, agora eu sou o favorito. Bravo, bravo. Bravo demais, mano. Essa aqui é a diferença. Você perde perante todo frio. Posso até falar de sol. Agora já pergunto que raios você faz aqui. Você vai perder... Boa, boa, boa. Que raios passa aqui? Eu não sei. Pergunte pros meus. Já que de tanto raios. Fui chover na cena. Então me chame de Zeus. Ei, pode até ser que para. Comparar, se vai reparar. Tô na sua. Mano, se eu estiver na rua. Você não vê sol brilhando. Você vê lua. Pois, sabe que agora, mano. Se a terra for plana, você vê o sol de baixo. Pois, se você mosca de novo, eu te mato. Até ver o sol nascer quadrado. Ah, o sol pode nascer quadrado. Tá ligado? Eu entendo. Mas você vai percebendo, mano. Como eu chego e agora eu já compreendo. Até porque, você tá ligado, meu mano. Que você já causa desgosto. O sol nascer quadrado. Eu te puxar desde agora. Eu vou tirar essa rainha do posto. Ei, eu sou cavalo. Eu só ando em L. Você é o Mec L. Pode par. Pois, vou te balançar tanto. Que o público vai vim pra te baflorar. Então, você pode tocar no meu pé, mano. Sabe que... Brabo demais, mano. Brabo todo inspirado. Não tô limitado. Me chame de todo. Sou sim uma rainha. Eu até concordo. Uma pena aqui nesse quesito. Sua cara sai roxa. Eu chego infiltrado tipo cavalo de trói. Doa, 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 doa. Brabo demais, mano. Brabo demais. Eu sou favela. Já avisei. Se inimigo vim mosca. E tipo mosca. Essa é a minha sapisonela. Tô ligado, meu mano. Mas eu já domino nesse assunto. Você fala de quebra-dente, meu mano. Já que você até fita, eu quebro o grill junto. Ó, você não vai entendendo. Agora, mano, você se fudeu. E no conhecimento da base, prova que você nunca que faleceu. Só não quebra os seus dentes ou seu nariz. Pois, você tá mudando todo ano. Eu não tenho dó de você. Já que você não paga porra nenhuma. Eu tenho dó da sua mãe pagar insuflano. Ei! Brabo, brabo, brabo. Boa, boa. Brabo, brabo. Você é um idiota. Não aperta o cinto. Na batalha o retorno é fúria sobre rosa. Eu vivo a vida real. Não que você viu no livro. Bolsonaro tirou a lei. Criança voa pelo vidro. Então, melhor você botar seu lado. Mano, pois não tá de boitinho enquanto Dudu pilotando. Cala sua boca. Não vai e pula pelo vidro. Porque eu tô vendo a paisagem pelos tiros. Essa que é a diferença. Você não entende. Mas a batalha você nunca compreende. Ver a paisagem pelo tiro é diferente. Lá no Estrela você acha que bala vira estrela cadente. Então... Brabo demais, mano. Boa, boa. Boa, boa. Boa. Boa, brabo. Boa, boa. Boa, brabo. Boa, boa. Brabo demais, Fatalice do Dudu, mano. Brabo demais, mano. Brabo, brabo, brabo. Brabo demais, mano. Brabo demais, mano. Brabo demais, mano. Nossa, maçã. Nossa, maçã. Brabo demais, mano. Boa. Brabo, brabo. O Fatalice do Dudu, mano. A criança matava a aula pra brincar. É, não, na verdade eu perdi a seda. Cê não cuma maconha, não sabe o que é ter uma boca seca. O Fatalice do Dudu. Brabo, brabo demais, mano. Brabo, brabo, brabo. Boa, boa. O Fatalice do Dudu. Brabo, 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 brabo. Boa. 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 Então no caso eu respeito se eu sou Jordan, não peço ilusão tipo vidas É porque eu sou filho do ouro, mas eu sou filho da mãe que é dourada Então pode entender que a minha rima não é só de prata e na ouro e flipada Tá batendo na prata da casa? Onde? Posso ver nesse instante Eu avanço na frente do convidado Mano bateu de frente, eu sou diamante Sempre duro, sempre bem perfeito Sempre puro, sempre tão brilhante Se ilusão sempre falando é feito Se ilusão sempre tão irritante Brabo demais, fatado, mano Flow perfeito do Dudu, mano, flow perfeito Mano se rima, achei feio Para, para, não compara Eu botei sangue no Mustang vermelho Eu botei cinco, agora tá feio Eu botei cinco, atropelei Dudu, sempre diamante Com certeza é na fita Eu acho que ele é muito diamante Ou é Rinodeu ou é do FreeFaz Só pra poder entender Por isso que eu falo é isso mesmo, distante Só pra você entender o seu bunda mole Meu flow que é alto cortante Meu flow que é alto cortante Mano, mas quem diria Aposto que sua mãe já vendeu avon pra te comprar sua bijuteria Então não se respeita Esse é o corre E Nodê Também é Não importa onde tem Você compiei De mané vem Musão, minha mãe é faxineira Trampar no mar caso de uma branca Então entenda Na verdade a gente fica quieto indo Só que nós anda Aí você vem falar que ela compra o avon Só que na verdade, moleque Ela não paga avon pra comprar minhas pratas Ela paga pra ela e pro rap Então paga pra ela e pro rap Que diz eu sei Você entende bem Você sabe de onde eu vim Você sabe o que eu passei Eu não disse que isso era falho Onde? Isso é trabalho também Então se você achou estupalha Não desmerece a mãe de ninguém Eu não desmereço a mãe de ninguém Não desmereci a mãe de ninguém É porque você tá dando uns papo errado Que aqui não convém Quando você fala da mãe dos outros É uma carta assinada de morte E no final essa cartão assina O Zuluzão não contou com essa sorte Mas isso é melhor Mano você é o Zuluzão Já que você só escutou a palavra mãe Eu vou melhorar sua audição Você falou de contexto Você falou de pretexto Mas você é mó cuzão Hip hop é no peito É na veia Escuta a minha intenção Ele tá querendo peitar o negão Daqui a pouco sai o vídeo Zuluzão espancando o trouxão Até porque você sabe o seu cuzão É isso pode crer Você não aguenta na barrigada Senhor barriga pra você Senhor barriga Eu fiz a papel Eu peguei os dois mil e quinhentos E paguei o preço do aluguel Seu cabaço Tá ligado Por que você nunca viu Eu só nunca paguei o aluguel Senhor barriga Porque eu cresci De um barril Boa, brabo demais Eu até queria ser o prata da casa Mas vou dar o peso Eu sou o ouro em pessoa Você não quer nem me pintado de ouro Eu pintei a cidade toda Vamos ver se você aceita numa boa É, é, você é minha desculpa Cê disse se não tava fez Eu não tenho medo Cresci na luta No meio da labuta Sem brincadeira Eu vou ensinar o Zuluzão Como se cava uma trincheira Só porque você não é o soldado do rap Você é preto gigante Mas é só moleque Na verdade você vem com o flow de Pio M Enquanto o T-Flow Cê sabe que o Zulu tem um leque Pega a visão seu moleque, sacai Só que na verdade cê tá ligado Que cê tá perdendo pro negócio demais Arrega no olho Na verdade você tá ligado Que cê tá no corrom E na verdade ele é galinha pitadinha Arrega no olho Pó, 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 pó Nossa ele é negrão demais Porque ele é paulista Vai tomar no cu Você não aguenta nem dois minutos Com esse tamanho todo Contra o Dudu Não importa quem Brabo, 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 brabo Ele vai contar Quanto Zuluzão eu preciso pra ganhar você Nenhum Até porque cê sabe Se esse é ovo Se não aguenta um Chuta o clode Dá sombra Só pra você pegar Com certeza não tá bom Eu ainda volto Madara no seu ritmo Cato Ele vem de Madara Mas por isso eu fico puto Ele tá no começo do anime O clone ainda tá estando no chão Ai que foda Que triste Mas eu sou o Naruto Depois eu dominei o Kagebujim Dominou o Kagebujim Só que na verdade Sempre aqui no free Vai perder pro Kinebi Seu função Pega a visão No caso é o Hashib Toda sessão Uou, uou Calma Porque ele tá com ódio É o flow Kinebi Pena que ainda tá sóbrio Ai É o punho bêbado Você se fudeu Tati cara Mas deixou a cara E Dudu passeu Dudu bateu Com certeza tá ligado Que eu fecho no free Tomo dois bales de cachaça E boto te esbocando Do Pink Rock Lee Só pra você poder entender E na verdade Eu tô na minha área Pra mim você não é flow E tu merda Os lotos primária Uou Rô, rô, rô Toda vez que eu tô vendo o Dudu Você tá ligado É uma noite de filme Ele já chega citando Contoso Luzão Até vários anime Só que nada é verdade Eu fecho um show Você tá com pouco Sorriso e cara fechada Pra quem tem flow De toque o gol Bundão Só pra você poder entender No caso eu vou fazendo a rima E você tá sabendo Que agora eu tô batendo Até em você Você fala que você é monstro Com certeza Tá de stone de longe Você nunca vai peitar na frente Um King Kong Qualquer anime na nossa realidade É um saco É Tokyo Boys Pergunta o VK Qualquer monstro eu mato Sem Godzilla Chama a família toda Eu dominei o palestra Do macaque Que se foda É, é Eu chamei o César Pro meu lado Ele pegou o outro Ah, não é E o Zulusão Era um gorila Vem correndo É o Rei Pantera Você não aguenta na briga Não, não Só que na verdade Eu tô com meus irmãos O planeta é meu E você não pediu permissão Por isso que eu digo agora Você não tá dominando Sua seção E se no caso Eu sou um macaco gigante Eu piso em você Vacilão Yeah Yeah Não pide permissão Porque era fraco E essa é a dominada Do planeta Dos macacos Bravo, bravo Bravo, bravo Mano, fatales Mano, fatales Mano, fatales Fatales Tudo destruindo esse round Mano Tudo destruindo esse round Legal 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 Ai Deixa eu falar um bagulho E eu respeito no versado Você pode ter com certeza Até o mais legado Mas acho que eu cheguei longe demais Meu aliado Porque eu vim de São Paulo E sou o mais desacreditado Bravo, bravo Caralho Quando que eu cheguei na final Na primeira vez No seu estado Não tá lembrado É que todo mundo Que é de fora Lá fora Sempre é gravado Bravo demais Esse batalho muito bravo É de mês em mês Que tá pregando a paz Quando acabar um gás Tudo bem, sou eficaz E agora cê vai virar meu freguer Não vou fazer o que cê já fez Vou fazer o que cê não faz Versando trás E meus ideais Pelos ancestrais É tudo que eu tô aqui Pra poder elevar o nível do meu QI E se for preciso Pra minha subida Você vai cair Aí Eu sei que eu tô colocando a minha pressão Em cima do palco Eu me sinto calmo Se você preciso Eu escrevo até um best-seller Ouvindo com essa L Eu escrevo um salmo E você tá na palma da mão Eu peço perdão Se por acaso incomodei Mas no final da batalha Vai tá tudo ok Porque eu matei o Dudu E com essa taça brindei Best-seller Tem uma foto em Nova York Eu tenho mano por ali Meu mano fez o zinho E foi mais foda que eu li Pra mim isso tá foda Não importa se eu vendi Então Melhor você entender Seu cução Eu sei que isso aqui Não é questão de seleção Mas o que vale mais Um prêmio do caralho Ou o Dudu na sua frente Te botando no chão Ai que lindo amigo Tô ligado que cê sabe Eu tô ligado que é que o verso cabe Eu sei que você entende Que minha rima é muito mais da frente Do que a sua Mas na rua ela não é uma frase Cabe o mundo inteiro nesse mundo E nesse carro Dentro dessa casa Mano você sabe muito bem Que dentro de cada pessoa Cabe o mundo Eu já destruo seu Porque seu planetinha não é ninguém Tudo bem Amigo agora eu vou falar Como eu disse já tá tudo ok Muita gente nessa vida Quis botar no chão Mas todos eles se assustaram Quando eu me levantei Isso que é verdade amigo Pode ter certeza Que eu represento o R.A.P Eu vim de um estado Muito longe igual você Então pode ter certeza Que hoje eu não vou tremer Na verdade não O R.J. é aqui do lado Os cara acha até que o Espírito Santo é casa Já que você veio de pertinho Melhor Se levanta de novo Porque se abaixar Não tem graça Tipo verdita Velho e maldito Tem meses Se apanhou Se apanhou Eu sou Goku Toma uma semente dos deuses Uma semente dos deuses amigo Até porque essa força não é minha Essa força é nossa Não adianta você falar Que vai derrubar meu amigo Porque hoje eu vou temer Mais casca grossa Aí é intenção É fazer minha rima Mostra minha força de expressão É que o R.J. tá aqui do lado Então tá fácil mandar esse arrombado Pra casa no meu chão Então liga pros seus amigos E pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Nós é mais pra cima Tipo o Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei Não tem poço nessa casa Não tem mares Sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado Eu sou casco dessa porra Eu que movimenta Eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui Veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz Então poder Vai se fuder Você é um boneco Brabo demais mano Brabo demais Brabo demais Fatalho E meu disse em jacuzzi Mas isso é exclusivo Então Neo Não aplique a você Não se use Nem tudo que vai e volta É tipo um bumerangue A menos que tiver alguém Do outro lado Então tem uma notícia Neo RJ mais ES Seu bumerangue foi roubado Surpreso ou não Você tá tenso Esse é o meu momento Eu vou falar pra tu Me olha no meu olho Eu tô em todo lado Não tem como fugir Eu tô tipo um canguru Na Austrália Então vai com calma amigo Você não tá no Oceania O tempo não tá ao contrário Já que ele tá se sentindo no Japão Eu vou comprar pra Tóquia A passagem desse otário Ei Calma Que é a passagem desse otário Que teve o carburado E representa o folclore Ele é meu fã Falou que vai roubar meu bumerangue Aproveita e grava mais um story Ei Isso que vai acontecer agora Amigo você sabe que você é um cuzão A sua postura é de alanderão Você quer roubar malandro Porque tá se sentindo malandrão Aê Você sabe que a comprensa é a mesma A rima é a coerça independente do estado Ele começou com o povo cantado Isso não é onde vai se o Brasil Começa a rima arrombado E eu rimo também É É só você que é limitado É que toda vez que eu canto e canto e canto Enquanto faço um freestyle na frente do MC Ele sempre fica assustado Você não entende tá Esse aqui é o The Voice Brasil Mas eu pus o palco no mesmo lugar Você falou que não tinha batalha pra dar Mas esse é um mar de monstro Não tem como eu me afogar No fundo do quarto eu já me senti frustrado Só que eu quero que essa plateia me ouça Realmente ele falou que eu fiquei assustado Só que eu peguei o meu susto e transformei na minha força Então eu quero que você se dane Isso não é Miami Pra que eles me ouçam Você falou que vai roubar o meu cordão Eu rimo pra madame ver E não segura mais a bolsa Não segura mais a bolsa Mas é melhor não se julgar Ela sempre vai segurar É tipo monstros S.A. Cuidado Abriu a porta errada Agora não tem como mais voltar Você tá ligado Que esse é o caminho só Gelo da neve Eu não sou monstro do Ártico É o Frust Boy Que vota bem Não tem pessoa que não deve É o Frust Boy Que vai se frustrar Porque não entende Quando eu faço R.A.P Quando eu abro a porta Não dá mais pra voltar Vai pra outra dimensão E lá é que você vai se fuder Aê Tudo bem Amigo você sabe que hoje eu tô na escolta Porque o rap sempre foi reviravolta Ou entrei nisso de cabeça Quem disse que isso tem volta Eu entrelaço as cordas vocais Eu sempre gostei desse papo de dimensão Então assiste o Wicked Body Tem mais 500 realidades Sem que o Neo não saia o campeão Bravo demais Possível Sabe que o Dudu é sempre incrível Midnight Gospel Mais um podcast E aí meu amigo Esse papinho foi incrível A rima dele até foi verdadeira Só que essa MC eu vou botar na geladeira Realmente eu tive 500 oportunidades E eu fiz acontecendo aqui com a décima primeira Isso Que é a verdade Aí meu amigo Você sabe eu fui verdadeiro Eu posso ter perdido Eu posso ter vencido Pra levar sua cabeça lá pro Rio de Janeiro Uou Bravo Sinceramente mando na moral Eu vou fazendo rima E um salve pra minha coroa Não sei se o terceiro round foi justo Mas eu vou me esforçar pra essa porra Que não ser a toa Então as pessoas que acreditarem em mim Antes do fim Tô na moral Fazendo outra realidade Através da minha verdade Encastrando rima no instrumental Eu Sei que nem tudo é sobre impacto Mas sou cacto Encontro no deserto Tô conquistando meu espaço Matando esse cabaço Te dando um tiro Porrada em perto Cala a boca Eu esperava mais de tu Mas você deixou a esbo Não é questão de se acreditar Nem que o terceiro foi roubado O nego só acredita em si mesmo Ou não bota o nome na praça Porque sem você é assim A batalha é sem graça Já que já tinha perdido no primeiro round O resto pra você rimava Só uma faça Não foi o terceiro Não foi o segundo A culpa não é de nenhum round Meu amigo Você já tinha perdido nessa batalha Muito antes de você Vambar comigo Você perdeu nessa batalha No hotel Você perdeu nessa batalha No Rio de Janeiro Quando você percebeu Que o real demônio da batalha Nunca perdeu no final do round Sou eu O demônio é você Então põe seu rap na vitrine Quer namorar ou tô fazendo RB O demônio que teve coragem De assassinar o Constantini Então você vai ter que reconhecer Que namoro humano Você sabe nessa linha Ô Dudu Um salve pra minha rainha Pra quem mata o Constantini Esse cara se xinga Pode matar o Constantini Fala pra morte Porque ela veio me visitar um dia E quando o Neo tava chegando Ela avisou Eu também correria Então não tenha medo Não tem segredo Nesse caminho mano Me sinto em medo Como se fosse o Japão feudal Já que a morte não é uma opção É uma questão astral Mas Por que você tá falando Tanto de morte Se a gente faz rap Vai ficar vivo Realmente eu continuei correndo Porque ainda não aconselhou O meu objetivo Mas quando eu alcançar Pode ter certeza Que um salve pra tu vou mandar E vou falar que hoje Os pretos tão no topo A favela tá vencemando E outro patamar Eu prefiro falar da morte Porque ela sempre tá no fim do plano A morte me persegue quando eu ando A morte me persegue quando acorde A morte sempre persegue quem amo A morte sempre persegue tudo que eu construo A morte sempre persegue o Neo No final da batida E é por isso que eu destruo Porque tudo que eu faço Eu faço com vida Tudo que você faz Eu faço com vida Só que na verdade você não é meu concorrente Tudo bem Eles podem gritar Porque a minha ideia é mais pra frente Até porque Meu mano você sabe que na base Eu vim pra improvisar Realmente a vida inteira A morte tá me perseguindo Mas quem disse que ela teve coragem de me matar Coragem ela teve Eu só não deixei Eu mandei buscar Igual o Neo Veio lá do Rio de Janeiro Mas agora eu te boto no seu lugar Ei Você entendeu Pô Todos os anjos estão cantando ao meu redor Mas nenhum deles cantaram a canção da morte Porque no final eu não posso mais correr só O que? Boa, boa Meu fã clube não deixa de ser cuzão Pra quem já morreu há anos Isso é brinquedo de diversão Me vem entrar no parque Não aguento o parque Que você não tem altura Quando assunto é ataque Ei Você pode ver Você pode ver Você pode me estressar Você treinou pra caralho Mas sempre é foda de me ganhar Três meses sem batalhar E todas as vezes que eu botei Meu nome na lista Eu botei você no seu lugar Bravo demais, mano Deixa eu te falar Por isso você não vai passar Porque minha rima é em praça Única pessoa que me encontra O lugar é Dona Lede E ela tá em casa Boa, boa, boa Por que que eu me lembro E mano agora eu não acompanho Então agora, mano Você fica sozinho Virei sua mãe Desde quando te ganhei E te botei no seu cantinho Brabo demais, mano Brabo demais Brabo demais, mano Batalho, fatality, fatality Brabo demais Brabo, bom, 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 bom Dessa daqui eu não vou passar Suave Você vai se cutariar Você é Exu E eu sou Emanjá Você se fodeu Porque aqui tá o mar Brabo Mas sabe que uma fita Agora eu vou te explicar Mas sabe que Emano Traga a obra-prima Você é Manjá Se fodeu Me chame de Michael Talvez a rima Então o pessoal vai te provocar Aquela história Seja isso que o todo CH que foi despejado no mar E não voltou Então Dudu não tem prenda Não importa qual barquinho Colocar CH Você não é oferenda Hein Você pode aumentar a renda Mudar o status É tão prático Que eu te coloco num prato Então E agora fica feio pra você Pois Toda a história repete Quando é você Tudo o que não vai volta CH vai te mostrar Porque nunca ficou na escolta Eu treinei com César E ele é meu Deus Agora eu virei O Sayajin Nível Deus Boa, brabo, brabo E essa com esse boné Também pode ser azul Sabe por que Te mostro prioridade Te espanco no anime Na sua mortalidade César é bom pra caralho E isso tá normal Aprendiz pra mim é fichinha Ele sim que é o meu rival Brabo demais, mano Boa, boa 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 Você não se destaca Deus Você me oferenda Você não é nada Boa 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 Você não é Deus Você é humano Com ego Entrada Porque você não sei Quem abriu o mar Quem abriu o mar foi Deus E não foi o cajado De Moisés Bravo demais, mano Bravo demais Bravo demais, mano Boa 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 Você é indelinquente, abriu o meu corpo, injetei ideia na minha mente, seu pulpo Você vai falar que é o Naruto, pensamento com o Kuruto, falsificado é Boruto Brabo demais, mano Da aldeia que eu vi, o nome dessa porra é anabolizante Fatality, mano, fatality, fatality, fatality Na prática, vacilão, da aldeia que eu vi, não é anabolizante, é tricampeão, seu pulpo Essa batida, tricampeão, cinco finais consecutivos Mas sabe que agora perde a vida E do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas Brabo demais, mano, brabo demais Fatality, mano, fatality, fatality E no mesmo ano de direita seletiva Brabo, brabo, brabo demais Brabo demais, Dudu destruiu nesse round, Dudu destruiu nesse round, Dudu inspirado, mano Essa batalha foi insana, mano, Dudu inspirado, mano Então rapaziada, que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal E meu solo HD Tamo junto, é nóis, falou